É um jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou pedir pra você, você se inscreva no meu canal, ativa lá o sininho, deixa teu like, deixa teu comentário, tá bom? Pode ter certeza que eu vou ler, vou responder, eu amo quando vocês escrevem, tá bom? Então, pra você que já é um inscrito, que Deus te abençoe, muito obrigada, do fundo do meu coração. Bom, gente, hoje eu tô aqui, eu tô no meu quarto, né? Esse é um painel que eu tenho aqui, aqui eu tenho um espacinho que eu faço as minhas meditações, que eu amo, né? Enfim, fui tocada do meu estudinho lá, porque os bonitos estão assistindo filme muito alto, Então, eu vim gravar aqui em cima. Bom, enfim, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que tem me preocupado bastante, né? E eu tenho visto que é uma coisa que tá... Gente, tá uma enxurrada de informações, uma enxurrada de eventos acontecendo, um mais triste que o outro, né? Que é a internet, gente. A internet, ela é uma grande bênção na nossa vida, porque é uma praticidade muito grande. Hoje você tem uma bomba de informações aí sobre qualquer coisa, qualquer assunto você encontra, né? Na internet. Ela pode ser usada tanto pelo bem, quanto, né, gente, pra nos destruir. Você encontra cursos maravilhosos na internet, você encontra assuntos maravilhosos na internet, você consegue obter informações fantásticas, né? Porém, tem aquela coisa muito negativa, né, gente? Que é as pessoas, elas estão tão envolvidas, né, com a internet. E hoje em dia, eu percebo que, por exemplo, quando eu vou num restaurante, né, eu percebo que as pessoas, elas não tão mais interagindo entre elas, né? Não tem mais aquela coisa, aquela coisa gostosa, né, gente? Que era há uns anos atrás, vamos por aí, 10 anos atrás, né, ainda tava gostoso. Agora já não tá mais aquela coisa. Eu tomo um pouco de cuidado, eu digo, olha, a hora, eu tenho na minha casa, sim, a hora da refeição é uma hora sagrada, não tem celular, não tem TV, não tem, eu não gosto. Eu acho que você acaba meio que se perdendo quando você vai, né, deixando e falando, ah, normal, normal, normal. E a gente se perde muito com esse bombardeio de informações que nós temos hoje e queremos mais e mais e mais e mais e mais, né? E aí a gente perde aquela comunhão gostosa, né? Com os filhos, com o esposo, com os amigos, não é verdade? Então, gente, mas assim, o que tá pegando o meu intuito desse vídeo é o seguinte, gente. Eu tenho visto o TikTok se tornando uma arma, né, na mão de muita gente, de muitas crianças, muito adolescente, né? E pessoas estão se matando, gente. Pessoas estão se deprimindo, pessoas estão entrando num estado, assim, psicótico, maluco. Por que não consegue like? Por que não consegue obter aquele sucesso esperado com determinado vídeo? Então, minhas queridas, você que tem um filho, né, que muitas vezes você larga ali, tá na internet, tá fazendo um TikTok e tal, tudo bem, tá fazendo um TikTok bacana, legal. Só que assim, as informações, os vídeos, bem-vindo, entende? De repente, seu filho tá até assistindo uma coisinha, uma bobeirinha, uma bobeirinha aqui, outra bobeirinha ali, e daqui a pouco começam a vir uns vídeos bem pesados. Então, gente, vamos tomar um pouquinho de cuidado com os nossos filhos, ou até mesmo com a nossa conduta, pra não se deixar envolver de uma forma assim, gente, que vire um, sabe, por exemplo, você vai num restaurante, né, aí fica lá no celular, eu acho que isso é uma coisa completamente desagradável, mal educado. Se você faz isso, para com isso, não é legal, né, não é legal. E às vezes o fato de você fazer, o teu filho vai falar, não, minha mãe faz, é normal, vou fazer e tal. E é muito complicado, gente, porque a coisa tá pegando, sabe, gente? A coisa tá feia, gente. As coisas estão se tornando muito normais, é tudo muito normal, é tudo... Ah, todo mundo faz, isso é normal, é normal. E nós estamos sendo, nós estamos tendo as nossas vidas roubadas pela tecnologia. Porque hoje em dia, muitas vezes, você quer, né, conversar com um amigo, em vez de você ir até a casa dele, ou marcar um lugar, né, com uma amiga, e você prefere ligar e bater um papinho e acabou. Ou então, ah, vamos mandar uma mensagem e tal, e acabou. E, e assim, é muito triste, porque assim, eu digo isso por quê? Porque eu tô muito longe, né, de muitos amigos que eu amo. E, e só quando você não tem, que você realmente dá aquele valor, sabe, gente? Talvez se eu tivesse perto, eu não estaria fazendo esse vídeo, né? Mas, é, é muito, é muito triste você tá tão perto das pessoas e tão longe, sabe? Hoje você está perto, mas você está longe. Então, gente, prestem um pouquinho mais de atenção, deem um pouquinho mais de valor àquela pessoa que tá do teu lado, teu filho, né, o teu esposo. Porque o tempo tá passando e nós estamos tendo as nossas vidas roubadas pela tecnologia, gente. É uns absurdos tão grandes, pessoas fazendo vídeo, a outra pessoa tá morrendo, a outra não tá nem vendo. Ou, é, uns vídeos que eu fico a falar, ai meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo isso no mundo. Porque, hoje em dia, as pessoas veem uma pessoa, né, sofrendo, ou a pessoa vai ser assaltada, ou a pessoa vai, sei lá, eu vi um vídeo tão absurdo esses dias, que foi um cara correndo atrás de uma mulher com uma faca, né? E o cara tava no carro, e a mulher passou, e o cara passou atrás, e o cara dentro do carro, gente, filmando. Olha, gente, ele tá correndo com a faca atrás da mulher, né? Poxa, Kelly, mas o que você acha que ele deveria fazer? Eu acho que ele deveria pegar o carro dele e passar por cima do cara. Tentar parar o cara. Tanto que ele filmou até o momento que o cara estava matando a mulher. É horrível, gente, né? É horrível. Mas isso, gente, tá acontecendo todos os dias. Todos os dias isso está acontecendo. Eu, gente, sou uma pessoa que eu escolho muito o que eu vou assistir. Porque o nosso cérebro, ele, conforme vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando aquele monte de informação, a gente vai ficando burro, sabia? Você sabia disso? Porque você tem tanta informação mastigada, que o teu cérebro fica com preguiça de raciocinar. Você entende, gente? Então, é tanta informação, é tanta... Em vez de a gente ficar mais esperto, mais inteligente, pela quantidade de informações que nós estamos obtendo, a gente vai ficando mais burro. Vai ficando ignorante. Porque o nosso cérebro não precisa pensar. As informações estão vindo todas ali, mastigadinha pra gente. E isso é muito perigoso pra nós, que somos adultos, mas mais ainda pras crianças. Entende? Porque isso acaba gerando uma ansiedade, a criança não vai ter paciência de esperar nada, porque a informação, quando ela quer, tá ali, ó. Pá! Então, por que que ela tem que esperar alguma coisa? Entende? Então, gente, por favor, tomem cuidado, né? Vamos pegar a nossa família, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa mente, descansar, fazer uma meditação. Você já fez meditação? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já sei fazer meditação sem nada. Sem música, sem nada, sério, né? Eu já aprendi isso, porque eu já tô muitos anos fazendo meditação. Mas eu amo fazer meditação guiada. Meditação guiada, a pessoa vai falando e vai te envolvendo, sabe? E você vai, tem meditações que são ótimas, porque ela estimula a sua criatividade. Ela faz você pensar, olha, você se imagina aqui, você se imagina num lugar, numa praia, ou num bosque, ou num parque. Então, ela vai estimulando a tua criatividade, sabe, gente? Pro teu cérebro ficar mais ativo. Entende? Então, gente, procurem esses métodos que são a saída pro nosso cérebro descansar. Pra você limpar o teu cérebro. Estimule os seus filhos a fazerem meditação. Os meus filhos fazem a meditação. Minha filha adora. Então, gente, é você buscar métodos que possam te ajudar a equilibrar tua mente, pra você não ficar tão carregada, sabe? A depressão também pode ser causada, gente, por um excesso de informação, porque a pessoa vai ficando ansiosa, vai ficando ansiosa, aí daqui a pouco tá com síndrome do pânico, daqui a pouco ela tá, sabe, não sei, não sei o que que é. É tanta, sabe, gente? Você fala, Kelly, mas o que que tem a ver? Tudo a ver, gente. Tem tudo a ver, sabe? E eu tô aqui, né, como uma pessoa amiga, né, não estou aqui pra te dar conselho, mas eu estou te convidando a refletir sobre isso que eu tô te falando e pensar, poxa, será que essa maluca não pode ter um pinguinho de razão? Será que não pode ser? Por que que eu não vou tentar, vou tentar usar esse método que ela falou? A meditação, tentar tirar um pouquinho o celular, né, tentar viver o momento. Porque tem gente que chega num restaurante, em vez dela olhar aquela comida, né, falar, meu Deus, obrigada, né, por quê? Eu faço oração em tomar um restaurante, ué, por que não, né? Obrigada, meu Deus, obrigada por essa refeição, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse restaurante ou pela oportunidade de estar, de repente, na casa de alguém comendo aquela comida tão saborosa ou você mesma preparar aquela comida maravilhosa e você ser grato por aquele momento. Entende, gente? Ao invés de você pegar e falar, não, ninguém vai comer, porque eu já sei que uma pessoa assim, a gente foi comer, ela falou, não, 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 ninguém toca no prato, vamos tirar foto. Ai, que nervinho que dá. Se você faz isso, para com isso, sua doida, entende? Não é legal, não é educado, tá? Faz isso não. Então, aproveite o momento, gente, saboreie, saboreie a comida, saboreie o lugar, saboreie a sua companhia, sabe? Carga a mão que você é doida. Tenha controle sobre a tua vida, seja dona da tua vida. Não é internet, não é celular, não é computador, nada disso. É você ser o centro da tua vida. Entende? Estou falando de computação, mas também estou falando do quê? De autoconhecimento. De você tomar conta de você. Porque toda vez que uma coisa é maior que você, você é escravo daquilo. Então, não seja escravo da internet. Tá bem? Curta, aproveita, faça o teu TikTok, faça os seus vídeos, mande os seus vídeos, faça o que você quiser. Só não seja escravo. Tá bom, meu amor? Esse foi o meu recadinho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E um beijo. Tchau.